Vamos falar com o Capricórnio agora? Vamos falar com o Capricórnio. Capricórnio tá falando sobre uma semana de muito foco no trabalho. Muito foco no trabalho, vocês vão perceber que vai ter um resultado profissional bom. E aí vocês vão focar, focar, focar. Mas olha o que aconteceu com o farol. Por quê? Muito foco, muito foco faz o quê? Faz com que o lado emocional... Tire um foco de outras coisas. Muito foco no trabalho. Mas é só a semana, eles precisam focar, vai estar muito legal. Então quer dizer, tem um vermelho sim no amor, mas é só por causa de uma atenção. Não é nada negativo, não vai ter brigas, não vai ter confusões. Então isso é maravilhoso. Já no trabalho, verde. Uma semana boa pra Capricórnio fazer um trabalho bem realizado. E naturalmente até de dinheiro. Já na casa tem um vermelhinho ali falando, né? Presta atenção no pessoal da casa, dá um beijo, um abraço, entendeu? Tá bom. E aí o ascendente em Capricórnio? O ascendente vai estar muito pensativo. Porque eles vão encontrar respostas. E isso vai ser muito bom. Então, olha só que legal. Olha só, a carta da semana, Princesa de Paus, é a carta do aprendizado, é a carta da espiritualidade te abençoando. É uma carta que vai trazer bons resultados pra aqueles que realmente souberem equilibrar. Entre o sucesso no trabalho, mas lógico, deixar o amor também em casa pra resolver essa união. Vai ser muito bom. Boa semana. 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 Boa semana.